Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola de Charles Spurgeon online. Eu sou o professor Filipe Prestes e estamos aqui para mais uma das nossas aulas tratando especificamente sobre o artigo, o artigo como um substantivador, aliás, como um marcador de função, especificamente tratando aqui sobre os substantivos indeclináveis. Na última aula a gente falou aqui sobre esse texto, então, exclamou Nathanael, mestre, tu és filho de Deus, lembrando que o ei aí é tu és e não o ei que significa a condicional, certo? A gente falou um pouquinho sobre isso aqui, é sempre bom lembrar que ei é condicional, certo? Para não se confundir. E agora a gente vai seguir adiante aqui com relação a esse texto baseado especificamente aqui no si bacileus, certo? Si bacileus ei. Novamente nós temos um ei aí porque é o es, então, tu és, o si é o nosso pronome pessoal, pronome pessoal, segunda pessoa do singular, ok? Então, si, tu és, si ei, tu és, bacileus, bacileus é o rei, ok? Tu és o rei, tu és o rei, si, ei, tu, rei és, tu, Israel, de Israel, tu, Israel, de Israel. Até aqui tudo bem, sem nenhuma dificuldade, e a gente pode seguir pensando e considerando aqui sobre o seguinte, quando a gente tem a expressão aqui Israel, você pode perceber, aqui Israel, na verdade, o texto grego, ele só tem basicamente isso aqui, Israel, como a gente já apresentou, ok? Só que Israel, como a gente já falou também, ele é indeclinável, você aparece no nome nativo, acusativo, genitivo, nativo, independente do seu caso, ela vai aparecer como Israel, como é que eu tenho como saber? Bom, a regra é exatamente olhar para o artigo, em primeiro lugar, tem artigo? Tem, excelente. Qual é o artigo que está ligado a ela? É esse aqui, tu. Qual é o caso desse artigo? O caso é genitivo. Então, se ele é genitivo, dessa forma, Israel também será genitivo, ok? E se ele, então, é genitivo, dessa forma, nós temos o rei de Israel, ok? O rei de Israel. Sendo assim, então, Israel é, tem a função de genitivo. Por que, professor? Porque o seu artigo, o artigo de onde, aliás, ao qual ele está ligado, também está no genitivo, a sua função, portanto, é genitiva, certo? E é assim que a gente consegue avaliar. Temos aqui mais um texto. E nesse texto, é o texto de João 4, versículo 6. Vamos analisá-lo aqui. João 4, 6. João 4, 6. E nós temos, estava ali a fonte de Japó, cantado, cansado, desculpe, da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Bom, nós começamos aqui com o when. Lembre que o when, ele é o verbo emi, certo? Só que ele é o verbo emi na sua forma imperfeita, tá? O verbo na sua, no seu tempo imperfeito. Então, emi, ek, o der não necessariamente traduzido e o ek significa ali. Então, se emi é o en na sua forma imperfeita, por isso é, o emi é ser ou estar. Sempre lembre disso, né? Então, estava ali. E aí nós temos P.G. P.G., que é a palavra aí para fonte, certo? Aparece muitas vezes no Novo Testamento, cerca de umas dez vezes mais ou menos, e não tem muito mistério aí. É a fonte. E aí nós temos Tu Yacob, que aqui foi traduzido como fonte de Jacó. E aí nós temos o seguinte, nós temos o Un, certo? Un, que é o nosso então. Nesse caso, não foi traduzido para o português, certo? O então. Então, algumas versões aqui, a Corrigida Fiel e a Revista Corrigida traduzem o Pois, mas nesse caso aqui, a atualizada, né, que é a nossa versão aqui, ela não traduziu. Cansado da viagem, então aí nós temos aqui, ó, Iesus, aí agora vem a questão, né? Por que que não traduziu o Pois, né? Nós temos o Un aqui. Por que que o Pois não apareceu, né, aí na tradução? Que é a pergunta. É bom saber que ele está aí e é bom saber que ele não foi traduzido, certo? Como assim é bom saber que ele não foi traduzido? Bom, se você não tem o grego, você nem imaginaria que tinha um outro Pois aí, a não ser que você ficasse comparando com as versões e percebesse as diferenças. Mas, numa leitura rápida, você não... Aliás, na sua leitura, você não descobriria isso, a não ser que você fosse comparar exatamente esse versículo. Então, a vantagem do grego é exatamente essa. As versões, elas lhe dizem uma parte da história, né? Eu sempre falo, isso não quer dizer que as versões não são a palavra de Deus, isso não quer dizer que você tem que descartar as versões, que as versões não funcionam, ou qualquer coisa assim. Longe de mim dizer isso. Na verdade, eu sou contra completamente a qualquer pensamento que faça parecer que os irmãos não têm a palavra de Deus nas mãos. Claro que se eles têm uma versão séria das Escrituras, que busca a tradução do texto original, eles têm a palavra de Deus, à medida que esse texto, essa versão, essa tradução, ela reflete os originais. Isso sendo posto, eu... Agora, falando como aluno de grego, é claro que, analisando a partir do texto grego, muitos detalhes, certo? Muitos detalhes como esse. Tem um Pois. Cansado, pois, da viagem, assentaram-se Jesus. Se eu não tivesse isso, eu tenho-se só cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte. Então, fica um pouco, realmente, perde, certo? Um pouquinho, aliás, um pouco na tradução, porque ele omitiu. É claro que esse Pois, é claro que esse Pois, ele, de alguma forma, ele está ali, né? Ele está dentro dessa colocação, que eu acabei de perder aqui o meu... O que eu ia falar. É claro que esse Pois, ele, de alguma forma, ele está incluído nesse... nesse cansado da viagem, vírgula. Como Jesus estava cansado da viagem. Então, ele está incluído aí. O tradutor, ele preferiu colocar dessa forma. Mas, mas, é uma palavra que ele não... que ele preferiu não traduzir e permitir que o próprio estilo da sua... da sua escrita, ele indicasse essa ideia, né? E está tudo bem, mas, é bom que você saiba que isso aconteceu. O ruim é quando você não sabe que aconteceu. Você pode até concordar com ele, discordar, mas você sabe que aconteceu. Você sabe que uma palavra não foi traduzida. Ok, tudo bem. O D também não foi traduzido aqui, ó. Até porque, ele não necessariamente vai ser traduzido. Muito bem. Quecopiakos, que é um verbo um tanto estranho, né? Mas, é o verbo copiar-o. Ok? Copi-a-o. E, esse verbo, copi-a-o, ele significa exatamente o se tornar cansado. Eu me canso. Basicamente, isso. Certo? Ele vai aparecer em outros textos. Romanos 16. Saudar e Maria, que muito trabalhou. Então, esse trabalhar muito, esse até se cansar, né? Quando a gente fala, ele chorou copiosamente, por exemplo, essa palavra, esse copiosamente, esse adverbo, ele vem dessa, tem essa origem, né? Nesse trabalho, esse trabalho extenuante, né? Que cansa, que realmente tira as nossas forças. Então, cansado, Jesus estava cansado. É só que o fato de que esse verbo, ele está no perfeito, né? Na sua forma perfeita. Isso você pode saber, porque você tem uma repetição da, uma repetição da raiz. Quando você vira um verbo, que está repetindo a sua raiz, é porque você nota que ele, provavelmente, está no perfeito. Então, cansado, cadê? Cansado, que que piocas, ectes rodoiporias. Então, ele estava cansado da viagem. Ectos rodoiporia. Interessante, essa palavra em si, ela só vai aparecer, aqui em João 4, e lá em 2 Coríntios 11. E pronto. Essa viagem, né? Quando o Paulo diz, lá em 2 Coríntios 11, 26, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios. Então, essa palavra jornadas aí, é a palavra para viagens. É essa viagem aqui. A palavra é essa. Rodo. A palavra rodo já lembra a gente a palavra rodós, né? Que é a ideia de de caminho, né? Então, é rodoiporia. Ok? Essa palavra aqui, que só aparece duas vezes no Novo Testamento. Aqui, João 4, 6, e o outro lugar é 2 Coríntios 11, 26. Ok? Muito bem. Então, tá cansado da viagem? É que tez rodoiporia. Porque ele está no genitivo, né? É cacédito. É cacédito. É o verbo para sentar-se. Ok? Então, é o verbo cacédito, mãe. Cacédito, mãe. Cacédito, mãe. O que significa exatamente isso, né? Eu me sento. Então, sentou-se aqui. sentou-se Jesus, né? Porque tem aqui, ó, Jesus. Lembrando que esse Jesus sentou-se, ele é o verbo principal, né? O cansado, ele é o participo que está dando força aí ao verbo principal. É bom colocar os verbos nessa perspectiva aí de aquele que está subordinado e aquele que está recebendo a força do verbo auxiliar. E aí, nós temos rutos, ok? Epiteguir, que ficou traduzido aqui como junto à fonte. Junto à fonte. Assim, junto à fonte. E aí, nós temos aqui, ó, rora en rose hecte hecte, desculpe, né? que a hora era, literalmente, a hora era como sete, né? Ou seis, por volta da hora sexta. Então, é uma narrativa aí, né? No caso, João está narrando o que estava acontecendo, por isso, essas expressões, às vezes, acontecem de uma forma um pouco mais diferente do que, por exemplo, afirmações diretas, diálogos, esse tipo de coisa. muito bem. Aqui, nós temos a fonte de Jacó. Peguei tu e a coba. A fonte de Jacó. Nessa expressão, o que que nós temos? Nós temos um substantivo, certo? E, logo depois, nós temos o nosso artigo aqui, ó, tu. Depois, nós temos e a coba. qual é a função desse artigo aqui? É indicar o caso dessa palavra, porque Jacobo, Jacó, não é declinável. Então, seu propósito aqui é exatamente indicar que Jacobo é genitivo. Por quê? Porque seu artigo anterior também é genitivo. Esse é o propósito aí do artigo, pois o artigo é o seu amigo, né? Vamos ficar batendo aqui nessa técnica. Beleza? Muito bem. Temos mais um texto, João 8, que é João 8, 39. E aqui no texto de João 8, 39, o que que nós temos? Então, ele respondeu, nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. pegando um pouquinho anterior no texto, Paulo Jesus diz, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Jesus aqui está falando de procedência, né? Quando ele fala no versículo 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, ele está dizendo exatamente isso, olha, eu tenho uma procedência, minha procedência é uma procedência divina, e as minhas atitudes elas estão em acordo ou de acordo com a minha procedência. E conta a vocês, né? Conta a vocês. E a resposta deles é exatamente a que nos faz pensar, né? Poxa, mas eles estão dando exatamente a resposta que Jesus quer que eles digam, né? Porque Jesus está falando de procedência, Jesus está falando que veio do pai, que fala das coisas que viu. Vós sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus está dizendo a procedência de vocês é de Abraão. Jesus não está negando o fato de que esses homens são descendentes de Abraão. Jesus não está negando o fato de que eles são judeus, mas eles querem matá-lo. Ou seja, a procedência e as ações não estão correspondendo. E aí ele diz eu falo das coisas que vi junto de meu pai vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Ou seja, Jesus está falando que precisa haver essa correspondência entre procedência e o que você faz e as suas atitudes. Desculpe. E aqui nós temos Então lhe disseram, então lhe responderam, né? Ape crithesan. Responderam. Ape crithesan. Responderam. Esse cai aqui não foi traduzido ou foi traduzido aqui como então. Nós temos o eipan, que é o verbo para disse, né? Também é o verbo lego. Ok? É o verbo lego, como está aí. E aí nós temos o autor, que aqui foi traduzido como li, certo? Então lhe responderam. Mais uma vez, nós temos o verbo responder e o verbo disseram. Temos o li e temos o cai aqui. Professor, faz alguma diferença o fato de que no português nós só temos um verbo responderam? Primeira resposta é não, porque responderam, se você está respondendo, você está dizendo alguma coisa, pelo menos o contexto deixa óbvio isso. Mas, mas, é bom saber que aqui você tem um verbo e aqui você tem um outro verbo. Responderam e disseram. Porque no grego são dois verbos e que o português traduziu como um verbo. Está errada a tradução? Não. faz alguma diferença doutrinária no texto? Não. Mas, o texto grego lhe dá mais precisão. Você sabe exatamente o que está ali. tem uma citação de Spurgeon que ele fala sobre as línguas originais. Ele fala que assim como o artífice, o artesão precisa das suas ferramentas, precisa conhecer bem suas ferramentas, a dona de casa precisa conhecer bem as ferramentas da sua casa, o pastor, o ministro, ele precisa conhecer bem a sua ferramenta, mais do que os outros. O mecânico, você chega lá no mecânico, você só precisa que o mecânico conserte o seu carro, conserte o seu moto, sei lá aqui, mas você quer que o mecânico saiba dos detalhes, você não precisa saber de todos os detalhes, não sei que você goste disso, mas você não precisa saber de todos os detalhes, o mecânico precisa, porque ele está mexendo no seu carro, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Pode ser que algumas pessoas olhem, não, está aqui, responderam, responderam, não tem dificuldade, tudo bem, não tem nenhum problema nisso, mas, saber que tem dois verbos e não só um faz diferença, porque pode ser que aqui não faça uma diferença tão grande, tão gritante, mas, em outros momentos, faz, eu sempre lembro do texto de Efésios 2, versículo 1, em que Paulo fala, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, mas, a atualizada começa com ele vos deu vida, e isso acontece com as outras versões também, só que ele vos deu vida não está no versículo 1, está lá no versículo 4 e 5, por quê? Porque se começasse com estando vós mortos, não faria muito sentido, faz diferença para o entendimento da frase? Faz, faz, por quê? Porque o argumento de Paulo começa de forma negativa e não positiva, eu vou colocar uma expressão em uma frase só para que o participio faça sentido, não é só para que estando vós mortos faça sentido, eu acho que não, eu acho que o fluxo da argumentação de Paulo foi negativo, começou negativo e termina positiva, se você coloca um ele vos deu vida, aí você começou o argumento de forma positiva, mas não foi Paulo que começou o argumento assim, foi você que traduziu assim, entendeu? Então, é bom a gente saber essa questão, faz diferença para o estudante da Bíblia, o estudioso da Bíblia, faz dependendo do contexto, se estamos falando de alguém que vai dar uma aula na escola dominical e simplesmente entendeu que aquele texto está falando que ele nos deu vida antes, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, talvez não tanta diferença assim, mas, mas, você, como alguém que estuda a palavra de Deus, você deve saber esse tipo de coisa, por quê? Porque isso se trata de uma precisão, você está sendo mais preciso, e eu acho que isso é responsabilidade daqueles que estudam mais a palavra, precisam ser mais precisos, ok? Mais específicos o máximo possível, tá? Muito bem, nós temos aqui, Ropater, que é o pai, Remon, nosso, então, nosso pai, Abraão, Abraão, Estin, nosso pai, é Abraão. Quando nós temos aqui, nosso pai é Abraão, basicamente, o ponto é mostrar que se a gente tem aqui e o Ropater, Remon, ele começa dizendo com nosso pai. E aí, nós temos Abraão, Abraão, e temos o Estin, nosso pai é Abraão. É assim que ele começa para falar mais adiante com relação aos fariseus lá, tá bom? Mas por enquanto ficamos por aqui, espero que você tenha entendido aí e vamos adiante na próxima. Um grande abraço e valeu! um grande abraço Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço